O investigador Alfredo Aires do Centro de Investigação e Tecnologias Agroambientais e Biológicas apresentou no Simpósio Nacional de Fruticultura um estudo comparativo do teor em fitoquímicos de pequenos frutos produzidos em Portugal e provenientes de mercados longínquos como o Chile, a Argentina, o México, a Colômbia e o Brasil. As produções portuguesas demonstraram, ao longo do período de análise, que têm não só uma maior diversidade de fitoquímicos, como também têm uma maior quantidade. Há várias razões para isso, desde logo dos modos de produção em que é feito, mas também pelo facto de haver diferenças em termos de tipos de conservação. Em média, os nossos pequenos frutos, quando falo pequenos frutos em mirtilo, framboesa, amora e groselhas, apresentam uma maior diversidade de fitoquímicos, mas também uma maior concentração. Comparativamente com os países da América do Sul, Portugal pode produzir pequenos frutos com garantia de qualidade igual ou superior e menores custos de transporte devido à proximidade dos mercados europeus. Não nos podemos esquecer que hoje em dia, em 24 horas, os países exportadores que estão nas sociedades da América do Sul conseguem pôr na Europa. Ou seja, o período de transporte já não influencia assim tanto tempo, ou melhor, não influencia de uma forma tão intensa quanto nós poderíamos supor. E portanto, aí reside a vantagem da nossa produção, ou seja, porque nós conseguimos pôr mais rapidamente do que eles, com uma qualidade igual ou superior. O Simpósio Nacional de Fruticultura foi realizado em Vila Real, na Universidade de Trás-Montes de Alto Douro.